Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao curso de Português Instrumental EAD da Faculdade Madre Taís. Eu sou a professora Catiane Lírio, estarei acompanhando vocês nos estudos até o final deste semestre. Nesta plataforma, eu vou apresentar como vocês vão ter de fácil acesso os nossos materiais e nossas videoaulas. Então, vamos lá? Vamos conferir! Bom, essa parte aqui é a parte inicial do nosso curso, onde eu também vou me apresentar. Aqui tem uma pequena descrição, vocês podem verificar, e aqui abaixo todos os outros materiais. Nossa disciplina é dividida em três unidades. Eu apresento aqui a primeira unidade que se inicia hoje, dia 16 de agosto, e vai até o dia 18 de setembro. Bem, aqui nós temos alguns comunicados. Vocês podem ver que a finalização de nossas três unidades será no dia 10 de 12. Aqui, a gente vai preencher com 10 de 12 de 2021, certo? Bom, aqui vocês têm alguns links oficiais da própria faculdade, o SAGRES, né? E vocês, logo abaixo, também terão alguns materiais de apoio, que é interessante vocês, né? Se vocês tiverem tempo, dá realmente uma lida, né? O manual do docente, o manual do estudante, o regulamento da biblioteca. São vários arquivos que vocês podem estar conferindo. Bom, aqui eu coloquei alguns materiais gerais, né? É claro, as boas-vindas a vocês. O nosso calendário acadêmico, em geral, que também é compartilhado com o remoto, né? O ensino remoto. As três unidades, que são compreendidas, né? Início e fim de datas. As nossas avaliações, que são compreendidas por uma semana, a gente vai conversar sobre isso também. Vocês terão aí sempre uma postagem, por exemplo, de atividades, sempre no início da semana, na segunda-feira, terça. E vocês podem entregar aí até a outra semana. A data vai estar sempre antecipando aí as atividades de vocês. Vocês têm um roteiro antes de qualquer atividade. E no caso das avaliações, vocês terão também um período para realizar. Normalmente, as nossas avaliações são após as provas do ensino remoto, certo? Bom, aqui é um requerimento da faculdade. Caso haja necessidade de uma segunda chamada, vocês podem entrar com o requerimento. E enviar, é claro, por e-mail, tanto para mim, quanto para o seu coordenador. Bom, os materiais extras, eu coloquei aqui, para que vocês tenham um entendimento melhor do que se trata o ensino online, remoto e EAD. O EAD, vocês já perceberam que, na verdade, vocês vão acompanhar, né? Tanto as videoaulas, quanto os materiais que eu for postando. Mas você, aluno, é mais autodidata. Vocês organizam o seu tempo de acordo com os materiais. Não há necessidade que o professor fique cobrando de vocês, certo? Então, a nossa interação vai ser uma interação de maneira assíncrona. Que quer dizer que vocês terão aí, assistindo a aula, vocês terão os materiais para vocês realizarem. Mas a gente não tem aquele contato direto, ao vivo, como o remoto. Tá certo? Bom, aqui nós temos os módulos. O módulo 1, de 16 de agosto a 18 de setembro. O módulo 2, de 20 de setembro a 27 de novembro, que vai ser em breve. O módulo 3, de 29 de novembro até 4 de dezembro, que também vai estar aí disponível em breve. Certo? Então, aqui, vocês já têm um chat. Eu vou sempre colocar em cada módulo alguns chats para que vocês possam tirar as dúvidas diretamente comigo. Tá certo? E é justamente aqui que vocês terão acesso à maioria dos materiais. Tanto arquivos para leitura, atividade de realização. Logo aqui abaixo, vocês têm a videoaula. Que é essa aqui, que vocês vão estar assistindo. E aqui abaixo, vocês terão um chat, onde vocês mesmos podem conversar com os colegas. Certo? Se por acaso aparecer um fórum para que vocês possam participar, normalmente é uma temática que eu coloco. E vocês podem opinar, falar alguma coisa a respeito daquela temática. Apenas uma única vez. Certo? Mas, no mais, qualquer dúvida, eu estarei disponível no chat. Hoje, nós teremos um encontro com a diretora acadêmica, Tatiana. E, assim que possível, a gente vai também bater esse papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar no chat, logo acima, que ainda hoje eu estarei conversando com vocês. Tá certo? Então, um bom curso para vocês. Esta semana é uma semana de ambientação. Vocês podem dar uma olhada nesses outros materiais que a gente tem aqui disponível. E, a partir de semana que vem, a gente inicia o nosso curso. Tá certo? Então, obrigada aí por acompanhar até agora. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau!